Sebastião Alves da Silva, Sebastião Doceiro, um homem inteligente que fez do açúcar o doce do seu progresso e consequentemente o progresso de nossa terra. Pernambucano de nascimento e alagoano de coração, há cinco décadas vem trabalhando e adoçando a vida de muita gente através de seus produtos na terra dos marechais. As grandes empresas de alimentos popular estão espalhadas em Arapiraque região, empregando centenas de pessoas. Quem diria? Tudo começou através do trabalho de um homem simples e este trabalho transformou-se em um imenso orgulho da terra de Manuel André. Pai exemplar, seus filhos são homens e mulheres de bem de nossa sociedade e trabalham incansavelmente. Assim, contribuindo com o crescimento desta terra, graças aos exemplos de vida de seu pai. Um homem que passou por muitos amargores na vida e imitou as borboletas e as abelhas, indo buscar o doce néctar das flores. Assim, transformando-se em uma das histórias mais lindas e impressionantes de nossa cidade. Por tudo que vem fazendo ao longo do tempo em nossa terra, é que Sebastião Alves da Silva tornou-se uma das raízes de Arapiraque. Um homem que passou por muitos amargores na vida e a sua vida. Um homem que passou por muitos amargores em Arapiraque. Um homem que passou por muitos amargores em Arapiraque.